Oi? Espero que vocês estejam me filmando. Eu não sei, eu testei ali e eu enfiei o celular na planta. Bom, esse vídeo é pra mostrar pra Ana Paula e pra minha mãe, e pra quem mais quiser ver o vídeo, talvez a Giovana também, as coisas que a gente comprou em cada loja pra começar a nossa casa. Então primeiro eu vou mostrar as coisas da IKEA. A IKEA é uma loja de poétina. Ela, você vai entrando e vai tendo showrooms, e você vai passando pelos cômodos e tudo mais, e no final é tipo um grande galpão, tipo um galpão. Enfim, é um lugar que você mesmo pega os móveis, bota no carrinho, eles vêm em caixas, os móveis, como eu mandei na foto, e daí você passa no caixa e depois é o que você pede pra entregar. Então você é responsável pra pegar todos os móveis que você quer desmontados, botar no seu carrinho e tudo mais. E as coisas lá são bem bonitas, proporcionalmente é mais barato que no Brasil, mas ainda é um pouco mais caro que o Kmart pra comprar cacareco. Então lá a gente comprou mais os móveis, e os cacarecos que eu vou mostrar agora foram uns poucos que a gente comprou no IKEA. Enfim, tudo que eu vou falar de preço é em dólar, então eu não vou ficar especificando ai não sei quantos dólares, eu vou falar o preço, e vocês já sabem que é em dólar, obviamente. Então vamos lá. Primeiro, a gente comprou uma lâmpada. Na verdade, não sei se dá pra ver, é um daqueles abajures, uma lampinha pra pôr do lado da cama que é alto. Então ele fica no chão, e ele vira uma lâmpada de leitura. Ele é cromado, prata, e custou 24 dólares sem a lâmpada. A lâmpada foi 9 dólares, 8,99. Compramos uma mesinha daquela de colocar o computador, igual a gente tinha. Sabe que você põe em pó, ela tem uma almofada embaixo, e uma super tecido em cima. Mas diferente da que a gente tinha no Brasil, é certo de plástico, a almofada é cinza. Vocês vão ver que a minha casa tá na fase do cinza, é tudo cinza. E ela tem uma curva aqui pra encaixar em você mesmo, pra encaixar na pessoa. Então pode dar pra computador, comer, enfim, o que vocês quiserem. Tinha uma outra também que era branca e toda colorida, mas a gente resolveu comprar uma só, porque tava 20 dólares, 19,90. Depois outros meses mais pra frente a gente compra outra. Que é essa mais urgentemente. Capacho. Vou pôr na porta, limpar o pé, 5 dólares. Aqui são os nossos travesseiros, eles vêm empacotados. Na hora que a gente testou ele parecia durinho bastante. Mas como eles vêm assim empacotados, não sei. Daqui a pouco eu abri-los-ei e descobrirei que eles são muito bons mesmo. Eles foram 8 dólares cada um. Bastante roupa suja. Ele abre, ele é um cesto, ele é cinza também, com uma telinha. Ele abre, ele fica menos, sei lá, bate no meio da coxa. Tá bastante coisa, ele tem uma tampa e ele tem alça. E isso é muito importante, porque como a nossa lavanderia não é dentro do seu apartamento, eu vou ter que descer com a roupa suja no térreo pra lavanderia do prédio. Então é bom que tenha alça porque você já carrega a roupa suja. Foi 15 dólares. Escorredor de louça pra lavar a louça. Esse daqui é de um localzinho, normal, no mínimo. E não era o que eu mais gostei, não é o mais prático. Tipo, ele não tem um negócio só pra talher, só pra copa e tudo mais. Mas a gente escolheu ele por motivos dele. Ele dobra e fica fininho. E como vocês lembram, a nossa cozinha é pequena. Então, a gente pensou, pô, a gente precisa daquele espacículo pra cortar, picar, cozinhar. Então, no momento que a gente não tiver lavar a louça, a gente pode dobrá-lo e colocar, encostar no chão, deixar em pé mesmo na própria bancada, enfim. Então ele não ocuparia tanto espaço na hora que a gente precisasse que ele não faça espaço. Vou vir lá no tapetinho de banheiro. Ah, o escorredor também foi oito. Não, foi pouco, mas acho que foi 12 dólares. Tapetinho de banheiro, eles são um pouquinho maiores do que a gente costuma ter no Brasil. Cinza, of course. Esse foi 6 dólares. Luvinha pra cozinhar, simplinha, pra tirar as coisas do forno. Também cinza. This one was 3 dólares. Paninho de prato. É um kitzinho, eles chamam tea towel aqui. Que é como se fosse toalha de chá. Não chama pano de prato. Mas é o mesmo princípio. Daí tinha uns mais baratos, 70 centavos. Eu comprei esse kit. Que vem 4 paninhos por 2,99. E os paninhos são. Vou mostrar pra vocês as estampas. Número 1, minha defesa não chega a ser cinza. É tipo um azul marinho com creme, né? Aquela cor de pano de prato. Número 2, xadrezinho. Então é bonitinho porque além de secar, ele serve pra ser um paninho pra colocar em cima da mesa e tal. Não dá pra nem colocar em cima do fogão porque não tem aquela tampa de vizinho. O segundo é listrado, mas com listras finas. E o último é xadrez com listras grossas. Então é xadrez e listras. Mas não, é xadrez. É tipo uma moldurinha, ó. Legal, né? São paninhos simples. Não tem crochêzinho como os da Dona Mars. Mas é o que tem pra hoje, né? Limpador de polivada. Limpar o vaso. Isso foi 1,99. Comprei pro produtor de travesseiro. Pra evitar que o travesseiro fique cheirando suor, barba. Porque daí a gente lava fronho e tal. Mas mesmo com o fronho o travesseiro vai pegando cheiro. Isso aqui evita e a gente vai... Eu já tinha no Brasil. Só comprei aqui. Foi 4,99k. E é cinza. Vamos ver a neite. Porta-talher. Pra colocar na gaveta. Esse foi 1 dólar. Foi meio assim. Caixa de ferramentas do Rafa. Vem o alicate. A chave de fenda com as pontinhas que encaixam. Um martelo e uma chave inglesa. Acho que é chave inglesa. Não sei. Vem na caixinha com... Ah, não. É que tá fechado lá. Tá com travinha ainda. Mas é uma caixinha bem prática de bordar. Esse daqui eu não me engano. Foi o Rafa que pegou. Eu acho que foi 20 dólares. 20 ou 24. E daí a gente comprou uma parafasadeira também. Que era 19 dólares. 19,90. Como a gente vai montar muitos móveis. Vai ser uma mão na roda. E se a gente mudar daqui um dia. Então a gente vai precisar levar. A gente vai ter que desmontar. Eu acho que vou mostrar isso daqui. Isso daqui. É uma caixa muito bonitona. É pra pendurar miúdos. Meu Deus. O que caiu? Bom. Ah, é um elástico. Ele é um polvo. Vamos soltar aqui. Vamos cortar. Não sei se cortar. É... É um polvo, ó. Pra pendurar. Calcinhas e meinhas. Ele tem um rostinho, ó. Não é legal, né? Muito mais criatinho. Para a gente pendurar nossos miúdos. Possivelmente até no banheiro. Sei lá. Porque como a gente não tem a de serviço. A gente vai ter que colocar o varal aqui na sacada. Mas a gente não sabe se pode. Porque é a fachada do prédio. E toda aquela coisa. Talvez a gente não possa colocar o varal na coisa. Então eu não sei. Talvez o varal fique na sala. No quarto. Mas vai ter um polvo de miúdos. É... E por fim. Né? Esse bonópolis. Aqui nós compramos também o nosso edredom. A gente comprou o edredom Queen. Que é a nossa cama. A gente descobrimos que é Queen. Não é uma cama normal do solteiro. E aqui eles tem três tipos de edredom. Que eles classificam assim. Então tem um que é o azulzinho. É um cool que eles chamam. Que é um edredomzinho de verão. Que ele não esquenta. Ele é só um edredomzinho mais fino. Tem uma camada mais leve. Passa na árvola lá. Daí tem um que chama Warm. Que é o que tem uma bolinha vermelha. Que é o que eles chamam de quente e médio. E tem um que é Extra Warm. Que são duas bolinhas vermelhas. Que eles dizem que um edredom só é o suficiente. Para você dormir. Por mais que o que esteja. É... Nossa. Tem uma galera voando com os... Olha... Uns parapente aqui. Dá para ver. Eles devem estar saindo da praia. Estão vendo a sacada. Enfim. A gente comprou esse que é um kit. Que vem o cool e o warm. Então no verão... Na verdade são dois. Então no verão você usa um só. Que é o cool. E no inverno você usa os dois um sobre o outro. Porque ele é uma cor crua. Na verdade ele não tem acabamento. E como funciona aqui também? Você não compra o edredom já colorido. Você compra... Todos os edredons são dessa cor. E daí você compra uma capa de edredom. Que é o que eles chamam de kilt. E daí você pode comprar o kilt de todas as coisas que você quiser. Então a gente comprou duas covers de kilt. E você troca o kilt cover como fosse lençol. Então ele suja junto com lençol. Ou você troca toda semana. Então todos os edredons são cru. Essa cor. E daí você põe a capa que você vai usar. Então a ideia é que... No verão a gente põe só o azulzinho. Que é o cool. Na capa. E no inverno a gente põe os dois dentro. Pra ficar um quentinho. A gente acha que vai ser o suficiente. Não sei. Porque está bem frio. Meu apartamento está frio. E não tem aquecimento no quarto. Tem aquecimento no sábio. Então... Sábio sabe. Mas enfim. Daqui a pouco eu vou arrumar a cama. O Rafael foi buscar as nossas malas. Que está na casa da Simone. A brasileira que trouxe ele pra cá. Tô dando o nome nela. Pra não ter que ficar falando só. Explicando toda vez quem é ela. Não é Simone. Eu fui na casa da Simone. Do namorado dela. Que a gente deixou nossas malas grandes lá. Pra gente não ter que ficar transportando. Quando a gente fosse pra Airbnb. Quando fosse pra cá. Porque a gente precisa pagar um táxi extra grande. Pra caber as malas. Enfim. Daí agora eu fui buscar as malas lá. Pra gente já ficar tudo aqui. Daí amanhã ficam só as malinhas de mão. Que estão por aqui pra Airbnb. Mas é isso. Eu vou montar a cama. Tem tudo dentro. Eu mostro pra vocês. Agora eu vou pegar as coisas do Kmart. Mas eu vou fazer um outro vídeo. Já volto. Tadadá. Tadá.